Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Seja Xeng. Zé, a gente sempre falou bastante sobre a SELIC, que é a taxa SELIC. Mas existe o outro que se chama O SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Eu sempre confundo o artigo A e O, como você pode perceber, né? É, as coisas estão relacionadas, né Xeng? Mas são diferentes. Então vamos explicar para o pessoal qual é a diferença, né? Vamos focar primeiro no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no SELIC. Então imagina que a gente está lá na década de 70, onde as operações financeiras envolviam a movimentação física dos títulos, né? Então você ia para um banco, uma corretora, queria comprar um título público, você pagava para o banco, para a corretora, e em troca o banco, a corretora te dava um papel para o título público. Imagina que problema que isso poderia causar, né? De fraude, extravio... Então lá em 79, em parceria com a Andime e o Banco Central, foi criada o SELIC. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que é isso? É um sistema eletrônico que vai fazer o registro, a liquidação e a custódia dos títulos públicos federais. É interessante que a partir desse momento já não é mais em papel, né? E os títulos só chamam de títulos escriturais, né? Que é muito mais seguro, mais transparente para você acompanhar a sua posição nesses modalidades de títulos públicos federais. É, tudo passa a ser eletrônico, né? Então é muito mais rápido, muito mais transparente, igual o que o Scheng comentou, muito mais ágil todo o processo, né? E muito mais seguro. Mas é interessante saber quais são esses títulos. Será que você sabe quais são os títulos federais? É, você não pode esquecer. O SELIC só vai custodiar e fazer o registro e a liquidação de títulos públicos federais. Então lembra quais são eles? É o Tesouro Prefixado, nossa antiga LTN, nosso Tesouro SELIC, nossa antiga LFT. Isso. NTNBs, questão relatorial IPCA e assim por diante. E se você quiser, temos vídeos sobre Tesouro Direto, está uma lista desses títulos públicos federais que estão tudo registrados no SELIC. E lembra que a gente comentou de taxa SELIC em nossos últimos vídeos, que era a média ponderada das operações entre bancos por um dia, lastreadas em títulos públicos federais? Como os títulos públicos federais são custodiados, liquidados no SELIC, é a SELIC que calcula essa taxa todo dia e divulga para o mercado. É a taxa que a gente chama de taxa SELIC over. Então daí tem a relação entre a taxa SELIC e o SELIC. É, não confunda. A é uma coisa ou é outra coisa. Perfeito. Acho que ficou claro o que é o SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá o joinha, acompanha a gente no canal e até mais. Tchau, tchau. Tchau.